E aí, e aí, e aí Patino? Nem te vi, mano. Oxi, chegou aí. Que que eu... Chegou aí, cara? Tá todo machucado aí. Tive machucado? Esse aqui? Não, puro. Eu tô machucado? Tá todo lanhado. Parece que brigou com três triggers, dois dinossauros. Tava batendo num spin, tira ali. É, dois triggers, dois dinossauros. O gordinho tá aí? Pronto, não acho que tá não. Tá, ele aqui. Também não aparece mais, vem uma vez na semana. Só esperar aí o... O meu menino que tava trabalhando lá no cassino, que ele vai dar a planta aí no cassino. O cobra? Não, não, cobra não. Como é que vai ser hoje? Só pra eu entender. A gente vai ter que fazer o perímetro, o cassino conhecer, como é que é? Não entendi muito bem. Então, qual vai ser a fita de hoje? Vai chegar o... O meu filtrado que eu coloquei lá no cassino. Ele tava trabalhando lá na organização pra inauguração do cassino. Pegou? Então, ele ficou um tempão lá trabalhando com os caras, então ele sabe de muita coisa. Ele já me passou muitas coisas, só que ele vai... Vai dar a visão. Ah, falhinho, né? Vai dar a visão de como tá lá a questão de segurança, quantos mais ou menos vai ter de segurança lá e tal. Aí depois que ele falar isso, o que a gente vai fazer? A gente vai... Eu vou arrumar uns carros aí de bagulho de detetização. Aí vocês botam a roupa de detetização e a gente vai fingir que vai lá fazer a detetização no local, tá ligado? Tá. Ao princípio eu fiz um... Valeu, Adriano, pelas 100, pelas 200, pelas... Que isso? Adriano, meu Deus do céu. E deu, tipo, o rato tudo correu pra cima, tá ligado? Aí encheu de rato lá, então os caras, tipo, meio que liberaram o local lá pra fazer detetização. Pegou a visão? Aí vocês vão lá, vão olhar tudo. Eu vou aproveitar que a gente vai estar lá dentro. Já vou colocar um chipzinho lá na central de controle lá pras câmeras amanhã, na hora que a gente for entrar, não gravar, né? Vou pegar quem foi que... Tipo, pegar detalhes de quem roubou, tá ligado? Já vou fazer isso, já vou aproveitar, vou com vocês também. Não há dúvida. Quem vai estar... Vai ter alguém cuidando do cassino, correto? Ou não? Cara, eu não sei o certo, porque teve infestação de rato lá, tá ligado? Então o pessoal meio que liberou lá pra fazer detetização. Não sei se vai ter segurança lá ou não. Mas a gente vai fantasiado, tá ligado? Tá, e amanhã? Amanhã a gente já vai literalmente fazer o roubo. Então por isso assim, já pega a visual lá de como é lá dentro, já vê mais ou menos onde pode ficar escondido, guarda, segurança, tá ligado? Pra amanhã vocês já estarem com tudo na mente e já fazerem a parada certinha. Pegou a visão? Pode crer. Hoje a gente literalmente vai fazer esse conhecimento lá e eu vou aproveitar e vou fazer isso aí. Adriano Ferreira. Vou colocar um chipzinho lá na central pra poder amanhã a gravação ser interrompida e não pegar nenhuma imagem nossa. Fala aí. A outra rapaziada que vai nesse bagulho também eles vão? Então, hoje não. Hoje não. Amanhã eles vão. Hoje eles estão no banco aí. Mas amanhã eles vão estar sim. Em relação ao dinheiro, você falou que vai ser 17 milhões, né? Vai ser isso. E aí você falou que a gente tem que chamar essa galera, né? Porque a segurança vai muito forte, né? Pelo que você tinha dito. Isso, isso. A gente é necessário dar metade do dinheiro pra essa rapaziada ou não? É, aí o certo seria, né? Porque eles vão estar ajudando de igual pra igual com vocês, tá ligado? Mas eles vão hoje? Não, hoje não. Aí a gente vai ter que passar o plano, as estratégias. Tá, então vamos fazer 60 a 40. Fechou? Outra coisa, Patino. E a polícia, mano? O que que tem a polícia? Quando a gente dá tiro lá, a polícia vai vir ou não vem? Vai lá, Adriano. É segurança privada. Então, mano, eu acho que não vai, porque é bagulho de segurança privada, mas a gente vai cautelado com o silenciador, tá ligado? A gente vai, vai, provavelmente os caras lá também vão estar, mas a gente vai, vai cautelado. Eu acho que como é um cassino, tá ligado? Tem segurança privada, mais de 50 cabeças, eu acho que vai dar bom, não vai ter polícia não. Tô contando com isso, na real. Caraca, mas 200 é só. Ó, Adriano, que isso, Adriano? Assim, eu não aguento não, lindo. Parece que me demorou. Opa. Demorou, fechou. Vai estar chegando aí agora? Hoje a gente não precisa ir armado nem nada do tipo, né? Pode ir suave, tranquilo. Deixa eu fazer... Hoje suave. Fazer uma pergunta, teria algum veículo de detetização pra gente... Eu vou arrumar, vou arrumar pra vocês. Tranquilo, só pra ter... Vou arrumar, vou arrumar. Em 1,83 de assinamento, você vai explicar que isso, Amanda, valeu. Que isso, Adriano? Só esperar um... Que isso, meu amigo? Pode ir na lá. Ele vai dar mais alguns detalhes, aí eu já liberei pra vocês trocar de roupa e a gente vai fazer isso. Tá chegando aí. Mano, vai ver alguém buzinando, será que nele não? Pode ser, vai lá. Gostei não, vida. Você vai com a gente hoje, Patinô? Vai manter a comunicação? Vai, vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai e tu não, né? Eu vou, eu vou também. Vai também? Eu vou porque meu hacker tá ocupado aí, eu vou ter que fazer esse papel aí. Cadê o baile? Então a festa acabou, teve a invasão no baile. Vou ter que fazer uma própria festa. Não, não. Nós, nós copiou um FJ porque a gente é fã dele então. Eu tava gritando. Agora que eu fui ver. Caralho, o rapaz tá no estilo, perna com calça jeans. Caralho, você é louco. Ele não é nem jeans, né? Que jeans é azul, né? Ou não? Vamos lá, pessoal. Então, já tem um tempo já que eu tô planejando esse acesso ao cassino, tá? Então, o cassino ele tá perto de ser inaugurado aí e meio que já faz um tempinho já. Vai bastante tempo que eu dei a oportunidade dele aqui me ajudar nesse plano aí. E ele meio que trabalhou como infiltrado meu no cassino, tá ligado? Pegando a visão de tudo, pegando chave de acesso dos lugares, questão de câmera. Me passando a visão toda lá. Então a gente fez esse planejamento aí. E agora que o cassino literalmente vai ser inaugurado. Que esquenta as estrelas, mano. E eu vou receber essa remessa aí amanhã, tá ligado? Caraca, mano. Eu acho que vai ser em pedras preciosas, porque é mais fácil de carregar. Se for em dinheiro vivo, é bom pra gente, né? Agora, se for em pedras preciosas, vocês vão pegar essas pedras, vão me passar. Eu vou vender no mercado paralelo aí e repasso o dinheiro pra vocês, sem problema nenhum. Fechou? Aí, mano, vou dar a voz aqui se tu quiser falar alguma coisa aí, algum detalhe que você viu lá e tal. Pessoal aí. É, Maicon, é engraçado que se eu tivesse falado isso com qualquer outra pessoa... Mas só porque é o gordinho fica essa putaria no chat. Depois que eu falar, Lelê, dá banho em todo mundo que abre a boca lá. Eu tô só observando os nomes, que é bom que eu... É muito forte. É bem reforçada, bem estruturada. Só, cercamente, mais ou menos de 50 pra cima, mas de seguranças que tem lá dentro, lá. Pior que não. Fora isso, tem várias camas. Ih, caralho. Vigilância lá também. Muitas espalhadas. E, além disso, tem alguns lugares que tem sensores vermelhos, sensores de envolvimento. Então, pessoal... 50 de segurança? É, mas talvez até mais, viu? Por isso, assim, eu envolvi mais gente. Não só vocês. Que provavelmente vai estar muito bem reforçado lá. Assim, amanhã a gente iria disfarçado também ou iria pra trocar tiro mesmo? Porque o roubo poderia ser disfarçado, né? Amanhã é pra assaltar. Amanhã é pra assaltar. Mas o roubo não seria disfarçado? Seria chegar lá... Não, não. Com a mana não... É, já chegar e... É, o plano é o seguinte. Hoje, vocês vão lá, vão pegar a visão de tudo e já vão arquitetar o plano todo. Amanhã vocês vão pra executar o plano e roubar, tá ligado? Deixa eu fazer uma pergunta pra esse... Pro cara que tá aí com você. Pode fazer, pode fazer. A segurança na parte de cima do telhado, ela tinha bastante? Como é que era? Só pra ter uma dúvida. Tem em todo lugar. Muitos. Hoje, os seguranças vão estar lá? Então, como eu falei. A gente, tipo, provocou lá uma infestação de ratos. Eu meio que mexi os pauzinhos lá pra poder, essa minha empresa, né? Que é de fachada, fazer a detetização. E eu tinha pedido pra eles nos ocuparem o local. Eu acho que provavelmente não deve ter ninguém porque o cassino ainda não foi inaugurado. Então, não tem nada lá de valor pra eles ficarem lá igual uns trouxas. Amanhã eles vão estar lá porque amanhã chega essa remessa de... Ou dinheiro, né? Vivo ou pedro especialista, tá ligado? Então, amanhã, em certeza, vai estar todo mundo lá. Tá. Então, assim, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, eu não sei, na real. E como ele já saiu do cassino, ele não faz mais parte de lá, ele não sabe também. Pegaram a ideia? Demorou. Tem mais alguma coisa pra falar, rapaz? É isso. É isso? Tá. Aí ele vai me acompanhar lá, que ele vai me mostrar onde é que é a central lá de comunicações que eu vou estar lá. Saudades, JV. Que é o sistema de segurança infravermelho, pra amanhã a gente entrar de boa. É... Enquanto isso, vocês pegam a visão lá do terraço, de cima, de embaixo, de em volta, porque, assim, de repente, os seguranças vão ficar espalhados fora também, tá ligado? Então tem que ter, tipo, visão de tudo, pegar, tipo, onde pode os caras vão ficar marotados, pra amanhã vocês irem lá, tipo, ciente de onde possa ter gente escondida, tá ligado? É desse o HB20 azul. Então, literalmente, vocês vão montar esse plano aí de hoje pra amanhã. Tô te entendendo, Giovanni. Se a gente, no caso, amanhã precisasse de um helicóptero, você conseguiria ou você conseguiria? Consigo, consigo, consigo. Tranquilo. Consigo um. Um até. Interessante. Não só. 50 coxa. Essa é uma coisa que eu quero, dependendo da situação. Não sei se é coxa, mas 50 segurança. Vamos ver que seria coxa. Fechou, pessoal? 50 segurança. Eu vou correr atrás, então, do carro. Aí, enquanto isso, vocês se vestem aí, tá ligado? Aí tenta se vestir no bagulho de detalhização. Não sei se tem macacão, um bagulho desse. Aí vocês veem direitinho. Isso aí, a gente se enrola, sem problema, demorou. Aí a gente faz o quê? Espera vocês, vocês vão sair daqui, vão ficar aqui? Vai ser feito o quê? É, eu e ele vamos lá buscar os caminhões e a gente traz aqui pra vocês. Ah, pode crer, então. Demorou. Beleza? A gente vai se vestindo enquanto isso, fechou? Isso, aí, enquanto isso, vocês vestem. Valeu, valeu. Valeu, Fefe. Valeu. Você já sabe, né, aquela roupa amarelinha lá. Amarelinha. Nossa, eu lembro dessa época, na época que ficava o DBZ, o LK e o Rian com essa merda. Eu, hein, nunca vi isso, gente. É, mas se cai alguma coisa lá, eu vou ter que consertar, né? Qual que é esse chapéu aí, de construção? 145. Me fala muito, velho. Irmãos à obra. Qual que é o cinto? Ó, eu sou o engenheiro, então eu vou... Cinto e... É esse cara, tudo, mano. Tudo do que quer se aparecer no meio das bananinhas. Azul tá melhor, azul tá melhor. Vamos de azul, vamos de azul. Vamos de azul, vamos de azul. Aí, ó, azul tá vendo, viu? Só faço a revolução, mano. O que que é o... Gugu, você não vai não? É uma parceira que vai pra botar roupa azul, mano? É, pode botar azul. Ah, Gugu só quer saber de tiro, né? Quando é pra desenrolar o imensivo. Ah, eu vou ver pra um... Ah, cê sabe quem que desenrolou isso aí? E esse é o assalto de você? Caraca. Não, não. Não? Ah, logo. Ah, Gigi, não acredito que você fez acordar porque não vai ter tiro. Aí, tá vendo, BK? Ah, cara, ainda passa a cala errada. É, rapaziada, vamos de azul e homenagem a sua filha, tá vendo, tropa? É foda. Esse tipo de gente aí é tenso. É, não tá... É o BK? É sim. A gente tem um de azul e homenagem a sua filha, não, né? Nós vamos bater sete cais, rapaziada. Pô, tu trata aquele bagulho que assopra as folhas do quintal, assim? Como que chama? Aspirador. Inspirador. Não, Fá, aqui. Aspirador, vê se tem. Ah, tem. Como que é o nome? Esqueci. Não sei se inscrever, então, Fá. Mano, tem que ver no tablet, como... É, eu sei que tem, eu sei que tem. Agora... Como é que eu quero no tablet? Ah, tá no tablet. Vai... Obrigado, Gui. Nervoso, bloco. Eu acho que aí é assoprador, assoprador. É, negócio desse mesmo. Mano, tem um caminho desatualizado ali, cara. Oh, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Quem é, mano? É o Lafim, aquele cara? Eu acho que é o FJ, tá tudo perdido. O FJ, tá tudo perdido. Eu tô lá, FJ, tá tudo perdido. O 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 FJ, tá tudo perdido. Vai, o que você acha que é aquele? Ainda foi pro lado? Mano, eu acho que é aquele vovô, você é assoprador. Assoprador. Não, Bonézinho. Bonézinho, tá me tirando de... Não, tu vai como o Pedrito. Tu é o único assistente. Vai, vai, vai de assistente. Eu sou assistente, eu sou assistente, eu sou gerente. Ele tá obra lá. Bora, bananinha. Bora, bananinha. Ó que eu tirei teu gesso, eu faço colocar, viu, bananinha? Tu fica esperto não. Não sei, não. Que é isso, que é isso. Ia ficar três dias, né? Ia ficar três dias, tu viu? Ó, vou marcar logo aqui, né? Vou pagar mil reais por dia. Caralho! Toma! Eita, miséria. Não consigo ver nada aqui atrás. Mano, vocês são bobos. Pra tirar o gesso é só ir lá no ilegal e ter que os caras tirar, mano. Eu também acho. É muito mais fácil. E é um Minion, é, boy? E o Bonézinho é um Minion, é? Caraca, Adriano, não para de mandar as pessoas. Boné, tem um cara, Boné, que ele tá mandando estrelítico. Eu comecei a live a cada 10 segundos, Bonézinho. Quantas estrelas? 100. Todas 100. 100, 500, 200. Toda hora, a cada 10 segundos, ele tá mandando, Bonézinho. Eu já não sei mais o que fazer. BK vai comprar um apartamento. Não faço mais live. Beleza. Ai, eu vou morrer, miserável. Mataram. Mataram pra começar bem. Meu Deus do céu. Quem tá no peão aí, boy? Quem foi? Eu já tenho certeza. Não, não, não. Eu tô no P3, no meio aqui. É legal que eu não boto o cinto, né? É, você sem cinto, menor em frator. Não, já deixa o bico do bagulho ali na esquerda. Tem que botar aquela música abaixo. Tem que botar aquela música. Cartão. Cartão clonada. Cartão clonada. Aqui. Eu vou nesse, eu vou nesse cinza, hein? Porra, só tem carro cinto. E aí, Mickeyzinho? Vou pegar ele no meu carro, viu, Mickey? Espelecei aí, você viu? Que isso, cara? E aí, Paizão? Que agora? Tô sendo o operário aí, o assistente de obra aí, ó. Olha, a gente tá corriguinha. Esse aí é o recruta aí, o recruta aí. Ah, opa. Que recruta, viu? Novato, Novato. Novato. Bananinha. Vugo Bananinha. Tá. Ele tá passando pra ser o Smurf que nem a gente, tá ligado? Ele é Minas e a gente é Smurf. Tá em fase de... É. Em fase de desenho aí. Tem composição. Você só tem uma caneta aí? Tem uma caneta? Isso aqui não fala não. Isso aqui não fala não. Vocês estão deixando uma caneta de verdade aí, rapaziada. Muito obrigado, Vilmudinho. Muito obrigado pela caneta, Vilmudinho. Cadê, tu tá aqui, Patino? Ele não fala mais não, Patino? Acho que ele tá agitando, tá não? Ele tá com o dedinho apontando. Eee, Pato Donald. Eee, Pato Donald. Eee, Pato Donald. Eee, Pato Donald. Oxi. Juninho, é você? Vamo lá, pessoal. Caralho, esses caras bem mexidos, viu? Você continua muito bem. Esse daqui é um bombeiro, né? Então esse cara... Eu nunca atendi também. Ah, tem um bombeiro, mergulhadoras. Tá? Tranquilo, vou planar. Fala aqui, Patino. Qual roupa é melhor? Ó, pega a minha como referência e a dessas mina aqui. Assim, aquilo ali é a roupa de... É, a roupa de mergulhador, né? Ah, o BK pensa que virou mergulhador, né? Que vai limpar o esgoto, né? Só passando. Tem não na boca? Não, é não. Elas que vão limpar o esgoto, pô. Vai fazer a identização no esgoto, entende? É. Faz sentido, faz sentido. Ó, eu vou ser cancelado. E elas que vão fazer a comida também, viu? Cancelamento do vídeo, viu? Ó! Esse Minion aqui. Esse Minion aqui. Esse é o único recruta aí da facção aí. Bananinha. Bananinha. Estadiário e menor aprendiz. Ah, é o Minion? É. É novo ele? Qual o nome dele? Ele é o mais incomprometido aí que tá tendo. Tipo, é... Coisa mais ruim aí pra botar pra fazer, ele vai. Ah, entendi. Mano, vai dar pra agulha nós. Eu que agradeço pela agulha doendo, que é isso? Esse cara aí, mano, é complicado. Vamos lá nisso daí, viu? Vamos lá então, pessoal. Bora, bora, bora. Vocês vão também, né? Vamos, vamos. Só dividir entre os carros aí, ó. Cabe qual de cada? Quatro? Quatro, quatro. Quatro em cada. Pô, meu carro vem pra cá que tava no meu carro. Fora. Eita, Lash 3. Não, Minion, tô nem relando o meu carro, Minion, sai fora. Só não deixa FJ e P1 aí, mano. Como? Tá batendo todo mundo. Não, não abre não essa bomba, não é? Tem P1. Quem é que tá no meu P2? Matheusinho? Vê qual carro tem vaga aí pra ele. P3. Acho que tem vaga nesse carro aqui, ó. Quatro. Acho que eu. Tesão? Agora cê tá com tesão, FJ. Pega. Ai, calidinho. Ai, calidinho. Ai, calidinho. E tem tubo esse carro aqui, bai? Tem tubo, Bezo. Aperta a coisa aí pra ver se vai sair voando. Tá voando. Meu chapéu hoje tá tudo do contente, hein chapéu. Pô, pô, pô. Pô, pô, pê, cara. Pato tá todo animado aí e tá ganhando 1.000 estrela por dia, cuzão. Pô, cara, muito sem nem... Sem nem como agradecer o maluco aqui. Pô, 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 chapéu. Mas eu tô achando que no final do mês vai dar merda, entendeu? Por isso que eu... Vai dar merda, cara. Não, tô zoando. Adriana é meu cria de comunite, fala. Adriana não. Aí, FJ, hoje dá pra apocar ali num... Seis horinhas. Começar no new base, tá? Ainda. Só pra início, início. Tu tem também, Matheusinho? Eu tenho. Ainda. Eita. Beleza. O cara tá 30 por hora voltando, mano. Eita, boa. Ih, acho que foi, acho que foi. Hã? Foi não. Foi não. O do P1 foi, ó. Não, o cara do P1 da volta. É, ele foi, certinho. É, vou esperar aqui esperar vocês, mano. Ei, Dio, o P1 tá como aí, mano? O Dio, o Dio, acho que foi, viu? Ah, tô esperando vocês aqui, tranquilo, mano. Ele tava colocando música. Ah, beleza. Foi mal, galera. É que a gente bate-bate não, rapaziada. Chegou geral já? Ih, Bruna que ainda tá achado, só aparece quando o Rian tá, acalmou. Ah, vai todo do jeito. Não, mentiu. Ô, teu cara é dirigindo de Hélio, mano. Melhor P1, melhor P1. Aí, ô, chega na moral aqui, rapaziada. Chega na moral, chega na moral. Ó, não é no zaralho não. Bora, faz bagunça. Agora vai. Tô deixando aí cena tudo feio, ó. Ih, mano, tá tendo segurança aqui. Imensiva a partir de agora, aquele que todo mundo aí sabe fazer. Valeu. Quebra. Ô, se eu dormir aqui, será que eu posso ir até amanhã? Amanhã ainda. Vou puxar mais pra frente, senão ela não consegue sair. É verdade. Vai lá. Durma aqui, amanhã eu volto aqui dentro e já roubo, tá ligado? Easy missão. Amanhã, quem foi que fez isso, amanhã? Ô, tesão, pelo amor. Que tesão, que louco? Foi você, tesão. Que feio tesão, o tesão. Ah não, ele tá mascarado, desculpa. É. Pra ver você, né, Falim? É. Negativo. Faz essas coisas não. Gente, eu acessou. Cessou. Atenção. Vou pegar mais uma gracinha acontecendo. Eles estão vindo. Ô, pra cá, olha o que eu tenho na minha mão. Eu não vi, eu já tenho. Só uma segunda, só uma segunda. Pessoal, só aguardar aí que eu vou ver ali se tem, se tem alguém ali. Tá bom. Ô, Patinho, eu vou organizar, galera, porque a galera que tá achando que é brincadeira o que nós tá fazendo aqui, né? Vai, chapéu, bora. Bora, fica filão bravo aí, chapéu. Eu recruta, chefe. Vai pro canto. Mano, tem que ficar separado. Fica aqui, velho. Aqui, ó. Separado. Isso. Eu recruto na nossa frente? Eu não acredito. Não, pode deixar ele aí. Senhor, estamos preparados por todas as suas ordens. Amém. Pronto, chapéu vai comandar aí, chapéu. Frecção, todo mundo, gente. Não, para com isso, rapaziada. Ué, você mandou, agora continua. Cadê a marmita, chapéu? Frecção, né? Flex, é frecção. Com fome já, cadê a hora de almoçar? Eu queria ser bombeiro, mas... Do presídio. Eu queria ver o presídio com a gente. Ah, então. A armamentação é o melhor que tá tendo. É exército, né? Como é que é o assoprador mesmo? Ah, assoprador. Ah, assoprador. Soprador, assoprador. Soprador. Ah, assoprador. E, Boré, você que come um 01, devia ter uma prancheta dessa, cachorro. Não é assim... Deixa eu pegar meu maquinário aqui dentro do caminhão, né? Eu também, eu ia falar isso agora. Como é que você achou? Vamos pegar nosso maquinário aqui dentro da mão. É... Espera aí, BK. Calma aí. Abre a porta, hein? É... É, o BK também tudo azaralhado dentro do BK. Deixa eu desembalar com o equipamento. Ó, não se esqueça da metralhadora aí não, viu? Ó! Deixa eu pegar a caixa de ferramenta aqui. Ó! Deixa eu montar aqui o equipamento. Ó! Não se esqueça daquela metralhadora não. Ó, você tá precisando... Tá precisando alguma chave aí? Pega aqui na minha caixinha aqui, ó. Caralho! Que nem cima de milhões. Chave estrela tá tendo pra mim montar aqui a... Estrela tem, tem. Pega aqui, ó. Pega aqui. Pega aqui no seu cinto. Posso? Pode pegar. Pega no cinto aqui. Como é que faz reflexão? 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 Reflexão é com a mente, mano. Reflexão é com a mente. Reflexão é com a mente. Reflexão acho que é no braço. Desculpa aí. 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 Aí, ó. Pronto. Tá montado. Tô levando mais uma caixa aqui se precisar de mais chave. Você colocou combustível? Colocou combustível nele? Abasteceu bem? Que o combustível já saiu. Eu cheguei ao menos. Eu preciso que alguém leve mais... Cadê o 5K, mano? Como diz o petróleo bruto pra mim poder... Vai basso comida. Preto auto bruto. Pode pegar, viu? Tá ali, ó. Na caixa vermelha ali. Na caixa vermelha. Tem, tem. Tem na caixa, né? As meninas aqui não querem fazer comida, não. As meninas aqui querem fazer comida, não. As meninas aqui querem fazer comida, não. As meninas, todas pra cozinha lá embaixo... Pede pra sua mãe e a causa empregada. E para com isso, rapaziada. 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 Então, vou falar baixo para vocês. Só tem esse cara aí, tá ligado? Ele está fazendo a segurança aí do local. Porque é possível, tipo, liberado para a gente fazer a detetização. Só que assim, ele vai estar de olho. Então assim, tenta disfarçar o máximo possível, mas vai pegando o visual, entendeu? Vai pegando o máximo de detalhes possíveis. Se ele for perguntando alguma coisa, porque assim, talvez ele fique meio cabreiro, tá ligado? Aí você responde e tal, tenta enrolar. E a gente vai precisar entrar em uma sala lá que tem uma sala de gerência. Que lá fica os computadores para eu poder colocar o dispositivo lá para desativar as canas. Aí eu não sei se ele vai ficar marcando essa sala e tal, mas se ele marcar eu vou precisar de vocês para distrair ele, entendeu? Mas a gente vai entrando, vai vendo e vocês já vão vendo mais ou menos onde é que os caras podem se esconder amanhã, fechou? Eu tenho uma ideia para distrair, viu? A gente vai chegar aí, por exemplo, no cofre, onde vai estar o bagulho lá que você falou? Então, a gente vai vasculhar tudo. A ideia também, eu não sei onde é que fica o cofre. Se vocês acharem, seria maravilhoso. Porque amanhã já facilita, tá ligado? Eu preciso entrar na sala da gerência lá, que é onde é que eu vou instalar lá o dispositivo das câmeras. Essa sala eu preciso entrar. Pegou a visão? Eu já conheço esse cofre de outras cidades. Ah, maravilha. Deixa eu falar ali com ele para a gente poder começar. Eu vou só colocar aqui para entregar café, viu? Eu estou com uns cafezinhos para entregar. Assim, para distrair, era só entrar com o motor, mano. Acho que é uma distração muito boa. É porque eu peguei o motor aqui, eu errado aqui, eu peguei do carro. Esse aqui é o CETA na caixa. A gente pode falar para ele que a gente vai fazer o processo de pulverização lá dentro e ele não pode entrar porque ele não tem a máscara adequada. A máscara dele não serve. Todo mundo está querendo alguma coisa de algum cafezinho só. Não, sabe o que a gente pode fazer? Onde tem que tomar um cafezinho para não ficar estressado, entendeu? Fala, chapéu. Nós podemos botar veneno no café e demanhar ele. Falar que um tível entrega o café. Aí a gente pode algemar ele também. Botar veneno de rato, não é papo reto. É, para ele dormir, ele dorme um pouquinho ali. Você vai morrer, você está ligado? É, isso aí não dorme não. Tá, então... Para poder iniciar aí a detetização, beleza? Perfeito, vamos lá. Beleza, velho. Vamos lá que eu vou para o prazer. Bora lá, rapaziada, trabalha, trabalha, trabalha. Não adianta cansar dois hoje, viu, rapaziada? Deixa eu andar, mano. Deixa eu andar, mano. Olha o jeito que o pai anda, o mais estiloso da cena aqui, rapaziada. E aí, você pode se espalhar e já vai começando a fazer a detetização, beleza? Nossa, os ratos subiu até aqui, viu. Está cheio de cocô de rato aqui, velho. Hoje eu já estou pensando na boia lá, sou. Olha, olha os dutos aí. Vou ficar por essa parte aqui, viu, rapaziada. Tem galantia que vai ficar limpo, hein. Olha o chapéu, o chapéu, o chapéu. Olha o chapéu, o chapéu, passou. Monitorando. Está sentindo, está sentindo, chapéu? Cheiro de urina, de pouco cheiro. De urina aqui. Olha, esse é o supervisor aí, ó, do movimento. Olha o supervisor aí, do movimento. Olha o supervisor, rapaziada. A nossa máquina aqui está com problema. Você sabe qual é o nome da nossa máquina? Olha o supervisor. Obrigado. Estou aqui na parte de cima, só pegando o visual, viu, mano. Não, o supervisor ali está legal. Olha lá, passou, foi embora. Viu nada, filho. Tá bom, assim que é bom. Vou pegar outra bebida aqui, calma aí. Caraca, tem muita, velho. Bebeu um uísque aqui, ó. Ixi, peguei um elevador aqui e vim para o segundo andar. Ó, voltou, voltou. Leu o chat. Leu o chat. Pode beber na obra não, rapaziada. Que feio, que feio. Quem tem que ter? Não pode beber não, doido. Estou bebendo não, besta. Ah, está só bebendo. Está só bebendo aí, meu neném está trabalhando, né? Não, meu sobradazinho aqui, ó. Ah, está só bebendo aí, naquela assim, cara. Leu o chat que vem. Se esse cara ganhar mais dinheiro do que eu nesse trabalho aqui, não vou vir na próxima, não, tá ligado? Não, não, não. Pode ter sido isso que ele vai ser. Aí, Asmi, estou desfassada, Bruna. É isso, é isso. John, olha o Bruno e o John, estou desfassada, passando, estou indo para cá correndo. E aí, Bruno, está limpando o que? Que não estou vendo nada no seu. Oh, tem que levar o lixo aqui pra fora, né? Tem que botar aqui a sacolinha aqui do assoprador aqui do aspirador, peraí. Deixa eu botar aqui no lixo aqui. Botar aqui. Vamos explorar essa área aqui de acesso restrito. Dá uma analisada no boli-beleza. Caraca, eu te dei uma colocadinha ali direitinho, você viu? Ih, irmão, calma aí. Chegou a ver a colocada que eu te dei? Caralho. Tem uma lojinha? Nós estamos na missão, não está aqui não? Estou não, estou não. Se puder esperar que nós estamos na missão aqui, trabalhando. Enquanto estou falando disso na lojinha, eu tenho que me entrar. Eu passei a rádio para o Patino. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tem como subir para cá, ó. Ele está aqui, acho que aqui é o cofre, mano. Aqui, perto dos bagulhos de carta, mano. Ele está bem na frente da porta, parado, tá ligado? Para ninguém entrar. Ele não deixou entrar, não. O outro foi tentar entrar, ele falou que não pode. Ah, não, Matheus, tem que conseguir entrar. Aí, Matheus. Oh, cadê o motor, rapaziada? Para distração, mano. Cadê o motor para distração? Cadê, FJ, o motor? Fala que soltou o motor. Alguma máquina que ele está sem precisar de ajuda. Eu estou jogando a máquina, é sacanagem, mano. É só vir com o motor lá da porta. Eu tenho que duvido de não distrair esse cara. Aonde? Vamos fazer isso. Aqui na esquerda, na esquerda, bem, tá? Aqui. E aqui. Olha, na direita. Vou passar na bala. Ah, eu tentei tirar ele de lá, mas não deu não, velho. Vamos, meu querido, volta. Ele mandou, vamos procurar aí o que deu a ventilação. Só quero te ver sentando. Eita, nossa. Ai, que isso. Vai falar para limpar o ambiente aqui. Ué? O cara, você está muito bravo. Desculpa aí. Desculpa aí. O que é isso? Não pode mais acertar esse malandro, não. É o seguinte. Será que vai passar um geminha nele, não? Não, porque se a gente passar o gemã nele hoje, amanhã ele vai falar que os caras saem de eu aqui, tá ligado? É verdade. O bagulho é o seguinte, a gente tem que fazer ele sair daí de algum jeito. Mano, dá para falar que alguma coisa estourou, tem algum lugar pegando fogo, tá ligado? E falar que, sei lá, a menina está machucada, alguém nosso se machucou e ele vai ter que sair daí. Mano, pegar um motor e falar que uma máquina quebrou é resinha. Dá para fazer também, pegar esse motor e falar que aquelas máquinas locais, tá ligado? Para instalar, porque está tendo muito bagulho aqui e as máquinas de assoprar não estão dando conta. Muito complexo, FJ, muito complexo. Acho que é o único jeito, mano. Só para jogar aí, se enrola. Chegando com o motor aí. Então, Patino falando aqui, essa sala que ele está marcando aí é a sala que eu preciso entrar, tá ligado? A gente tem que tirar esse carro daí. O que a gente vai fazer, relaxa, Patino. Que para se enrolar aqui, esse cara vai cair na nossa sala, olha. Ó, o motor está chegando em três, vai virar a próxima esquerda. Se prepara aí, já. Como é que é? Amém. Doutor, ajuda, pelo amor de Deus. O que é que eu vou fazer? Calma aí. Ah, está vendo o motor ali, ó. Está vendo? Está vendo, Chiquinhas, o motorzinho? Aqui, Chapéu. Você está brincando aqui no serviço? Calma aí. Está brincando um pouco, o motor. Só para soprar mais em cima aqui, senão não alcançam. Estrela. O Tina nas câmeras do Cacinho. Caraca, eu mandei para o Tina nas câmeras, Felipe. Ó, o motor está um pouco pesado, está vendo? Caiu da máquina. E agora? Ah, infelizmente não é pinto muito de máquina, não. Se puder deixar lá no mesmo local lá que foi encontrado lá. Mas está muito pesado. Como é que ela vai estar lá, Beto? Ah, pode deixar aqui no chão mesmo. Vai deixar aqui no chão? Os clientes quem é que vai conseguir lançar isso depois? Os técnicos, quando forem mexer, eles levam para lá. Mano, a gente tem que fingir, tem que fazer alguma coisa para ele sair daí. Ou fingir que eu vou lá. Se liga, se liga. Não, calma aí. Alguém vem sem roupa, mano. E passa na frente dele. E vai atrás do cara, velho. Porque não é só para a gente aqui, velho. Ou vai lá na porta, mano. Está ligado? E alguém vem ali. Eu acho que tem que ser uma coisa que não vai chamar tanta atenção. Tipo, alguma coisa aconteceu e ele vai ter que sair daí, está ligado? Deixa eu falar aqui com o meu gerente aqui, porque ele falou que o motor aí era para o senhor cuidar e se responsabilizar por isso, velho. Irmão, mas se alguém chegar lá na porta, ele vai ter que atender, velho. Alô, Doutor? Não deixa com a máquina, não. Véi, eu acho que dá para fazer o seguinte. É, o vagabundo aqui não está querendo ajudar a gente, não, doutor. A gente pode falar que a gente vai jogar um produto aqui, que é a página de designação. A gente vai matar todo mundo, é... E todo mundo vai sair para esperar. Só que alguém fica escondido e faz o que fazer, está ligado? Demorou. Olha, é o seguinte, doutor, ele falou que nós vamos começar a atacar a designação aqui, o produto, entendeu? É veneno. Tu acha que esse produto existe? Isso mata. Não, existe. Se ficar, se eu não colocar uma máscara de proteção... Existe, com certeza. E a máscara de proteção que eu coloquei está lá dentro do carro, se eu quero ir lá buscar comigo. Não é possível. É o quê? Não, ninguém vai buscar uma máscara profissional, a gente não trabalha para o senhor, a gente trabalha para o cassino, ninguém é funcionário do senhor para começar. Então, a gente vai começar a atacar o produto aqui, o senhor vai acabar desmaiando e o problema é do senhor. Mas alguém tem que se esconder, mano. Quero garantir sua vida, não quero que o senhor morra. Posso tacar o produto? Pode, pode. Essa máscara só não é adequada para o senhor. E o senhor, de boa, vai aceitar desmaiar? Irmão, nós vamos tacar chumbinho em pó, tá entendendo? Pode tacar chumbinho. Eu acho que tem que ir para para o outro lado, né? Tu é de boa, tu é de boa, vai aceitar. Tem que ser os dois, eu acho. E aí, supervisor? Vou acionar o chumbinho aqui. Falei para o gerente da empresa e ele falou que pode começar a detetizar o local. A gente já fez a primeira limpeza e ele não está querendo sair daqui, não. Falei que tem máscara, mas lá no carro ele quer que eu busque, ele está muito do... Doutor, a gente trabalha da mesma forma e temos as mesmas atitudes com todos os nossos clientes. O senhor continuar assim, se resistindo... Sim, o senhor trabalha aqui é segurar, é proibir a entrada de desculpação. Correto. Nós vamos fazer o seguinte, vamos chegar, pegar a máscara no carro, o senhor pode voltar para o seu local de serviço sem nenhum problema. Não, é só você pegar e trazer para mim. Então, é o seguinte, vou cancelar nossa prestação de serviço aqui no cassino, porque a gente foi contratado para detetizar o local e o senhor está impedindo a gente de atravessar o local, está todo durão falando que vai matar os funcionários, cada agressivo, não sei o outro. Pois é. E isso é uma forma de se tratar alguém, falando que vai matar. Ah, é? A ordem que eu tive é que se entrar lá dentro pode matar. Pois é. Engraçado, não é policial para estar portando arma? Não. Interessa. Vamos dar no céu. Não, falei que eu vou dar no céu? O que eu sabe, essa criança pode portar um APT, mano. Isso aí não parece um APT. Do banheiro? Ó, é o seguinte, nós vamos começar a tacar o spray aqui, entendeu? Se eu continuar isso, eu vou simplesmente esmaiar. Não adianta pro outro lado da porta não, que é spray de pimenta. O negócio aqui é violento. Vai continuar, é? Não, eu vou. Eu vou deixar esse motor aqui do lado aqui. Eu acho que o seu chefe aí, doutor, não vai ficar nada feliz com a multa contrato atual se nós sair daqui do local. Não, não tem problema. A gente tá prestando serviço, eu já tá recusando, eu já sei que já foi pago. Eu não sei, cara. Cadê o meu celular? Ó, eu vou chamar o supervisor pra resolver isso aí, porque... Já começou a aplicação do handáter lá? Eu vou começar aqui, tá cadendo ele em tudo, ele vai desmaiar aí e ele vai depois falar que alguém desmaiou aí, né? Pode começar então com spray? Pô, calma. Eu só vou chamar o supervisor aqui, peraí. Bora. Ó, eu tentei meter o carro lá do veneno, mano. Ele não tá querendo sair daí, não, porra. Esse cara aí vai ser meio difícil de tirar ele, viu? Tem que ir por cima do carro, eu acho. Quase que não tem. Não tem. Eu tô aqui em cima, não tô achando. Tipo assim, eu consegui subir na onde é o... Cara, ó, tem duas... Tem duas alternativas. A gente começa a falar que tacou o spray. Mano... Foda é pra desmaiar esse cara, né, velho? E se a gente botar o capuz na cabeça dele? Ele vai contar pra depois buscar, né? Ah, ele vai... Ah, ele vai contar depois aí. E tirar rapidinho, ele não vai ver o que eu passou. Ele vai colocar o capuz só pra desmaiar ele, ele vai pensar que ele desmaiou por falta de ar. Ele vai sentir a dor também, né? Dependendo do que a gente fizer. É. Se tivesse uma coda, pegava ele e saia e morrer. Quase morrer. Mano, eu acho que se a gente botar um capuz e arrastar ele com a coda, tipo... A gente vai falar, a gente não pode deixar o senhor morrer e a gente vai controlando ele. Ele vai ficar muito puto. Vai! Mas eu acho que essa é a melhor opção, mano. Eu tenho medo de ficar muito na cara, tá ligado? Será que é as minhas enrola? Então, eu acho arriscado. Porque... Se vazar alguma coisa que a gente fez aqui, vai dar ruim amanhã, tá ligado? Os caras vão botar 100 cabeças aqui e ferrou. O processo é de explicação... Isso se não, tá ligado? É tipo, o adial, a entrega dos homens, né? Não, não é na sala que você quer, não. É aqui no restante do local. É, então. Pra gente aplicar aqui... Não, não precisa. Não precisa, não. Pode que precisar, mas... Não, não precisa. Esperar um pouco, mano. Como é que o senhor vai retirar aqui? Mas a gente tá com máscara especial, eu não tô vendo a máscara em você. Você consegue a máscara aí? Se você conseguir a máscara... Eu tô vendo aqui. Falei pra ele que a gente tem até a máscara, mas tá lá no carro e teria que ir buscar. Falei, então você vai lá buscar pra mim. Eu falei, ó, doutor... Ô, mas ó, calma aí, se liga. Com essa sua ignorância, eu iria, mas eu não vou. Só porque eu sou ignorante. Manda ele trocar de turno com esse cara aí e ficar na porta, mano. É que acontece que o processo aí de pulverização precisa aí que você saia, né? Que é um veneno de pulver. Ele não trabalha mais, não. Aqui tem a ventilação especial. Mano, tenta mais... Calma aí, que eu tô desembolando a tampara aqui. Entra alguém sem roupa aqui, mano. Ah, entendi, então. Valendo. Tá ligado? Com uma roupa normal. Pode ser feito dessa forma. O cara não vai sair nem fudendo, velho. Ou entra os caras de bandidinho mesmo, mano. Como se fosse... Os caras viessem fitar, tá ligado o bagulho? E nós se rende pros caras. Aí, eu vou esbarrar nele, faco escorreguei e passa uns três, parça. Aí volta só dois. Pode crer, pode crer. É uma boa ideia. Ó, entra todo mundo e volta só três, velho. Ó, faz o seguinte. Entra todo mundo. Um só vai subir. E sai todo mundo. Assim que ele levantar. Segura, o cara aqui tá me dando uma dica aqui de cortar... Não, calma, calma, calma. Não faz isso não. Senão vai sair nem. Faz isso não. Faz isso não, faz isso aí. Tem câmera, cara. O cara vai te ver subindo de câmera. Verdade. Eu teria que cortar o sistema de segurança primeiro. Eu cortei. Eu cortei. Calma. É, eu cortei aqui com o cara aqui. O cara que trabalha aqui me ajudou aqui. A ideia do dinheiro é... Ó, pega a visão. Eu vou pegar lá no carro o fogo de artifício que eu tenho. A gente solta lá na frente. Vem todo mundo que tintou de incêndio. Fala pra ele que tá pegando fogo e tal. Mano, esse cara vai ter que sair. Eu acho que ele não vai sair não, viu? E a minha ideia é melhor, assim. Com todo respeito. Acho que a minha ideia também foi... Vamos tentar. Então vai. Tá, fechou agora. Porque assim, se ele não sair com o veneno, não tem a chance dele sair com... Calma aí, como que eu pego o negócio de incêndio? Eu acho que é orgulho, né? Eu vou fazer o seguinte... Não tem nome todo mundo. É, eu vou ficar aqui dentro, mocadinho. Se ele sair, eu entro. Demorou? Fica mais uns dois comigo. Então, porque se todo mundo sumir... Tô aqui deitado. E o patinho tem que ir com você também, viu? Ó, BK, tem um banheiro aqui que ia ficar dentro do banheiro, parça. Se quiser, eu fico nessa função do fogo de artifício aí, mano. Tá, eu tô ligado onde é que é o banheiro, Rian. Eu vou ficar aqui do ladinho. Eu vou ficar aqui no banheiro, então, mano. Alguém tem fogo de artifício aí? Senão eu vou ter que ir lá pegar no carro. Não tem. Não. Eu tenho, eu tenho. Eu trouxe um fogo de artifício numa bolsa aqui. Como é que eu tô dando? Eu sabia que o Maurício ia precisar dele. Cadê você? Traz aqui pra sala da frente, aqui. Aqui, aqui, ó. Superditor, já começamos a primeira... A primeira mestra ali, tá? Positiva, postiva. De aplicação ali na sala. Alguém pega o Chintoro aí com o patino aí na porta, mano. Quem for sair. Cadê ele? Tá aí, na porta. O que você quer com essa rosa aí? Pega! Não, não quero. Quer não? Não. Vou trabalhar, rapaz, Joãozinho. Trabalhar, Joãozinho. Vou deixar aqui no chão, então. Não, deu certo, tá? Essa é irresistível com as mavinhas. Agora que o maluco tá meio complexo. É, vamos ver essa ideia. Eu acho que não sei, não, viu, rapaz? O maluco tá meio persistente, né? Entendeu? Ó, cansei de ficar aqui só pra ver nas minhas ventas. Fica aqui um bocadinho. Fica aqui nessa. Fecho indicado uma granada de fumaça. Mano, ô, você é muito foda. Vou espalhar aqui dentro tudo aqui os bagulhinhos. O extintor não tem carga, não. Sindicas, tu não teria uma granada de fumaça aí, mano? Já foi uma. Verdade, mano. Caraca, você é muito bom, velho. Tá sem gás extintor. Patino, não tem coisa no extintor, não. Não, relaxa, só pra fingir. Não, não. Tá, deu pra ouvir, deu pra ouvir. Beleza. Meu Deus, tá explodindo o negócio aí fora? Meu Deus do céu. Tá, 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 tá dando ruim aqui, tá dando ruim. Tá dando ruim, tá dando ruim, tá dando ruim. Ah, esse cara não... Cara, meu carro foi muito melhor do que esse, tá? Cara, vai ver, cara. Ele saiu, ele saiu, ele saiu, ele saiu, ele saiu. Segura aí. Vem, bora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, cadê a rapaziada? Busca o extintor aí. Tá, qual a ideia aqui em cima? Só pra eu entender. Só hackear, só hackear. Eu tô com o peito levinho. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Você tá com o peito levinho, então eu hackei aí. O peito levinho. Aí, esse computador aqui, né, não? Pô, já derrubou a cadeia, só vai se confiar, mano. Vai não? Sim, sim, sim. Botei, botei, botei. Cadê? Vamos, vamos nos colher aqui, ver se tem mais coisa aqui assim. Mas, peraí. Onde é que vai ser? Vai ter o cofre que vai ter as coisas? A gente vai saber com o peito levinho? É isso? Ah, tá, peguei. Sim, sim, sim. Ele já hackeou? Caraca! Ele tem um vidro. Ele tem um vidro. Tem um vidro? Conseguiu, mano? Caraca, hein? Que negócio é rápido, hein? Tá legal. E pra gente sair daqui? Tem que ser rápido, tem que ser rápido. É, só tem C mesmo. Fala pra ele que é só fazer a volta agora e bora. Esse é todo mundo, mano? Vê com o cara. Quando o cara voltar, já avisa. Toma aí, toma aí. Volta, volta, volta. O Ixi, o Patinho falou que tá em 5% de process... Lascou. Rapaziada, segura. Meninas, eu quero o chão. Meu Deus, o maluco tá voltando. Rinha, não desce, Rinha. Não desce, Rinha. Não desce, Rinha. Derruba ele, derruba ele, Yasmin. Derruba ele, derruba ele. Derruba? Pronto. Ah, e fala que atropessou. Tá bom, tá bom. Fala que atropessou. Rápido aí, faz isso, velho. Tá acabando, tá acabando. O cara vai matar todo mundo, velho. Deu, veio de novo, deu, veio de novo. O chão, fala... Vamos, 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 acabou, 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 acabou. Corre, foi lá. Vamos, rapaziada, de novo. Se ele vir tacar esse bode aqui na cabeça... Ele vai tacar um bode. Vai tacar um bode na cabeça dele. Vai tacar esse negócio aqui na cabeça dele. Por que tu vai tacar na cabeça de um bode? Saímos, saímos, saímos. Não, rapaziada, saímos, saímos todo mundo. Como que tá o fogo aí, rapaziada? Como é que tá a situação aí? Foi controlado. Continuo, continuo. Vai controlar o balcário, mano. Matheus me falou que vai tacar um bode na cabeça do cara, velho. Perigo de malhar. Um balde ou um bode? Que eu não entendi direito. Um bode. Um bode? Uxi, cuidado. O serviço tá completo, né, rapaziada? Enfim, enfim, tem que detetizar toda a parte aqui dos... Limpar todos os cassinos aqui, as maquininhas de fliperama, né? Não, Supervisor? Positivo. Supervisor já tá anotando as coisas, tá fazendo nada. Tanto isso, eu vou beber uma bebidinha. Ele não tá muito bom não, viu? O feio descer a máscara pra ele, ele tá meio puto. Bora, bora trabalhar, vamos trabalhar. Opa, 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 menos 50% do seu dia, viu? Menos 50% do seu dia, bom, seu irresponsável. Seu irresponsável. Não tô ligado pra você não, mano. Bora, bora, seu irresponsável. Eu vou falar pra você aí, Supervisor. Ô, Supervisor, meu sonho era ser bombeiro, não ia fazer isso aqui não, tá me ouvindo? Então, demitido, demitido. Depois de hoje você vai ser demitido. Demitido. E cadê o lanche que não tem? Tira essa bebida boa, rapaz. Eu quero pegar um negócio aí. Tira essa bebida amanhã, rapaz. Ei, rapaz, demitido também. Outro ingrato. Ô, a gente vai receber uma grana aí. Eu tô cansadona aqui, velho. Aquele negócio aí. Caraca, vai aí pro CRP me em cima. Meu Deus, você vai receber a mais. Você vai receber a mais. Não, eu quero um dinheiro a mais que eu tô fazendo mais do que eu sou. Opa, quem é que tá com as águas aí? Yasmin nunca trabalhou tanto na vida dela, bichinha. Não trabalhei, cara. Eu tô com água. Isso é demais pra mim. Matheuzinho, quer um chocolate pra mim? Matheuzinho, quer um chocolate pra mim? Oi? Chocolate? Ah, água, você não vou desmaiar agora. Eu tô com seis. Ah, água, você não vou desmaiar. Eu tô com seis. Ah, chocolate, eu quero chocolate. Ah, chocolate, chocolate não tem não. Ah, água, água, você não vou desmaiar. Eu me revista aqui, boneco. Eu tenho água aqui também, ó. Pega aqui, ó. Passa aqui pra mim, passa aqui pra mim rápido não. Você não vou desmaiar. Tem chocolate, hein? Tem que me revistar. Não, sim, meu caralho, passou. Tem que me revistar, né? Quem tem chocolate? Quem tem chocolate? Quem tem chocolate? Quem tem chocolate? Oh, bem, não funciona. Tu não funciona, não, cara. Oh, alguém tem que pedir pra entrar lá de novo, mano. Meu cara vai desconfiar, rapaz. É verdade, é verdade, é verdade. Você tem um ponto. Fala que a gente vai atacar o bagulho agora de vez. Me fala o andar de bêbado aí, cê sabe, ó. Ô... Dizeram um. Dizeram um. Oi? Ixi. Vixe, o cara cagando no vídeo aqui. Como é que anda cansado? Vixe, bando, o cara matou uns três. Ei, 0,1. Calma aí que eu sou bêbado. Calma aí que eu sou bêbado. Calma aí que eu sou bêbado. Aí, bem bem se vi isso, né? O cara matou, o cara matou. O cara matou, o cara matou três. Ô, calma aí que eu vou cair. Não sei, guarda lá. Que eu sou bêbado. Que porra é essa? Caraca, fez animação sem um legão de câncer. Matou três, ó. Matou mesmo? Tô brincando aí. Matou. Não, matou não, pô. Sério? Matou mesmo, mano. Aí, ô. Ataca o... Ô, vem geral aqui. Passa o... Esse negócio aqui, mano. Que eu falei que ia atacar o produto. Maravilha. Precisando de... Precisando de mais algum... Algum serviço aí, supervisor? Não pode entrar não, não pode entrar não. Tem que chegar o produto aqui, tá fechando? Ô, pai, não pode ir. Não pode apontar essas arrumas aqui não, viu? É. Precisando de mais algum serviço aí, supervisor? Chega abaixo da porta. Opa, só atacar o produto aqui. Só atacar o produto aqui, ó. Só atacar o produto aqui, ó. Só atacar o produto aqui, ó. Passa, algum de vocês pegou a visual lá de cima do terraço? Sim. Deu uma olhada. Maravilha. Eu. Eu dei a volta tudo aí. Eu dei... Ô, ê, bêbado. Vem aqui, bêbado. Pra lá. Pra lá. Opa, não precisa apontar arma não, rapaz. Nós já atrapalhamos aqui pro cassino. Tem apenas umas salinhas que tem lá que é um cubículo, tá ligado? O senhor tá louco? Ele só sobe de elevador, né? Aê, aê, aê. Aê, aê. Pode criar. Ou chegar de helicóptero. É a brisa do L mesmo. É a brisa do L. Olha, eu acho que... Mas o helicóptero... O helicóptero não vai adiantar nada, não. Porque não tem nenhuma sala lá que... Tipo assim... Dá pra entrar por cima, mas... A gente vai cair no meio do bagulho, triado. No meio da sala amanhã. Ih, Lelê. Tá cansado aí, Lelê. Mas dá pra descer de cima pra baixo, né? Cansada. Ah, meu filho. A gente teve que deter um incêndio ali, né? É, não. Com certeza. Meu Deus do céu. A gente tá trabalhando, primeira vez na vida. Muito bem, né? Muito bom. Gostei de ver. Gostei de ver. O rapaz aqui já conseguiu apagar as imagens da gente entrando lá na sala deles. Se a gente já quiser, a gente já pode sair daqui. Ah, então... Eu tô na porta esperando aqui. Trabalho concluído, né? Ficou até manco aqui, meu Deus do céu. Que manco, velho. Eu tô bebendo. Ah, você nunca viu um bar. O senhor vai ser demitido. O senhor vai ser demitido, viu? Vai para esse serviço. Cara, ela nunca viu um bar, cara. Sabe nem que é pinga, mano. Só conhece o whisky, mano. Pelo amor de Deus. Ela falou que já tomou cachaça. Tomou cana. Deve ter tomado. Com certeza. Ficou alguém dentro? Foi a última saída. Pode trazer gente velha para trabalhar que deu INSS depois cair em cima, né? É. Olha... Eu achei que meu caô foi melhor, viu, patina. Bora. Ó, alguém tem que pegar o caô aqui na frente, mano. Caraca, é legal que eu fui ignorado pelo patina, né? Eu pego aqui. Tava falando baixo. Teu caô ia dar caô, né? Não, mas pior que meu caô foi bom. Eu cheguei nele e falei, ó. Seguinte, nós tem que aplicar a detalhização aqui no local. Precisa ser evadido do local um momento. Vou pegar uma máscara para que o senhor não morra asfixiado. Cara, foi o maior caô legal, velho. Vamos lá, então. Mas por que ele não quis ir? Ah, não sei. Acho que é o cara. E a corrida, caralho? O cara tá avarístico, velho. Tava, não tava. Querendo me enrolar aqui feia. E o que vocês acham? Muito lugar ruim que a gente... Tá. É... É que assim... É foda porque a gente não tem posição de onde vai ter a segurança, correto? Mas a gente já imagina mais ou menos, tá ligado? Pelo... Tu acha que vai ter aonde? Em cima, na entrada... É... Os caras devem pegar tudo... Tipo, pina de direita, né? Aham. Se o cara for dash, pode tirar de dash, né? Sim. Caraca, tem um bração isso daí. Você viu? É... Vão ser cinquenta pessoas, né? É... Botando... Botando em relação o quê? Invasão é mais difícil... Que defender... Tem que botar de carro? Ixi, vai ter que ir com o carro pra favela. Nossa... Não é muito suspeito? Chegar com esse carro na favela? Cacete, né? Pô, não tem carro aí não, né? É melhor... É... Melhor que a gente... Não sei... Nem que chame o Uber, tá ligado? Tire a roupa, guarde as roupas aqui no malo e chame o Uber, eu acho que é melhor. Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser, né? Vou tirar minha roupa ali. Ó, faz o seguinte... Bota as roupas que vocês acharam aí no carro que vai botar fogo aqui e vai explodir tudo isso aqui pra não deixar nenhum rastro de provas aí, correto? E pode chamar o Uber. Aí depois se tiver feito isso, chama o Uber lá na entrada. Meu Deus! Não importa aqui, vai. Mas vem cá, Patino. Deixa eu tirar umas duvidinhas aqui contigo. Toma. Porrãozinho. Aqui, ó. A gente vai com quantos? Tem limite? Só pra me ter uma ideia? Ou não? Não, não. Vai com todos os seus e... Então se a gente conseguir... Tá. E se isso der mais... Se der menos de 50 nós mamou, né? Porque... Mamou. Aí cês vão ter que cada um pegar dois. Do outro lado lá. Mas eu acho que tipo... De vocês tem o quê? Os 25, 30. Eu acho que os meninos lá também tão com a galera boa. Tá nessa média. É... Até mais, viu? Tá. Acho que estão aí mais lá. Tá, pode ser então. Suave, é... Tu vai entrar em contato com eles ou tu quer que eu converse com eles e convide eles pra essa fita aí? Pode ser, tanto faz. Tu quer fazer isso? Se tu quiser. Tanto faz, tá aí, mano. Vê se tu quiser... É, se tu quiser fazer o contato, já desliza aí. Amanhã eu só passo a letra pra eles direitinho. Tá. Pode ser então. Vou dar um salve aí, Liz. Fechou? E falo que, sei lá, essa missão aí vai dar 5 milhões. É isso. É... Como é que vai ser pra gente ir lá pra favela? Como é que vai fazer? Vai chamar um Uber lá na... Ah, não. Daqui a gente se vira. Chama um Uber aqui também aqui. Tá, reúne aqui o pessoal, todo mundo aqui pra gente poder fazer o encerramento. Cola aqui, rapaziada. Rapidão. Esse cara é pelado. Deixa eu esperar a Lermina chegar a gente... Sempre elas, né, mano? Não, é sempre a mesma. Ah, sempre ela. Eu achei que tá chegando, chegando, tá ligado? Tá, pessoal. É... Bom, sucesso, né? É... Deu pra vocês pegarem lá mais ou menos a ideia onde é que os caras podem estar amanhã, tá ligado? É o que eu falei com o zero de vocês aí. Os caras provavelmente devem ficar tudo de direita, tá ligado? Porque os caras devem... A maioria é destro, né, tá ligado? Então eles vão ficar tudo de direita. Então, assim... Tem um cantinho de direita lá, com certeza vai estar um deles. Porque, pô, cinquenta, mano. Deve ter uns quarenta lá dentro. A gente deve botar no mínimo uns quarenta dentro, tá ligado? Eu imagino, né? Então, assim... A ideia é essa que... Os caras vão meio que se espalhar assim. Pegar cada... Cada cantinho ali pra reaproveitar o máximo possível. Outro ponto é o seguinte. É... Conseguimos pegar lá, hackear lá a parada das câmeras. Amanhã eu já vou desligar o alarme. Pra não avisar a polícia, né? Na hora que a gente estiver lá dentro. E também as questões das câmeras. Tanto de hoje quanto de amanhã não vão... Não vão existir nenhum tipo de registro. Então, já fica meio que safe pra gente. Os carros aqui a gente vai botar fogo, vai destruir. É... Pra não ter nenhuma prova. Aí a última coisa que eu... Fala aí, quer perguntar? É, só uma pergunta. A gente não encontrou o cofre de... Tipo, no caso hoje. Então... Você estava mais pelo fundo lá? É, eu peguei alguns arquivos lá. Na hora que eu estava lá, eu peguei alguns arquivos. Eu vou dar uma vasculhada pra saber onde é que eles guardam. Pode ser tipo... Nem pode ser um cofre grandão, tá ligado? Pode ser uma parada pequena escondida. Que eles vão guardar. Porque assim... É... Eu acho difícil eles trazerem tipo... Muito dinheiro, mano. Que dinheiro é pesado. É muito espaço. Eu acho que eles vão trazer o bagulhinho em diamante, tá ligado? Pro banco central trocar pra eles aqui. Diamante por dinheiro. Entendeu a visão? Então... Mas eu vou dar uma revisada aqui nos arquivos que eu peguei aqui no meu pendrive. Pra ver... Tipo, se tem senha de cofre, mais ou menos onde pode ser o cofre deles lá. Mas você relaxa. Daí é tempo meu. É... Mas a princípio é isso, mano. Reorganize vocês aí. Montem o plano de vocês aí. E amanhã a gente vai... Vai ter essa missão grande pra fazer. Fechou? Então... Questão de horário. Qual seria o horário bom aí pra gente? Eu infiltro 22 a 23. É... 10 e meia eu acho que seria bom. 10 e meia? 10 e meia seria interessante. Vou fazer uma pergunta. E se... Por exemplo... Pra infiltrar já alguns dos nossos ladenses, esse cassino ele não funciona pra aposta? Não. Então, ele tá fechado, tá ligado? Ele vai receber esse... Ele vai receber esse aporte amanhã pra poder fazer a inauguração. Na real, a gente vai foder com o negócio dos caras, né? A gente vai roubar os caras e o cassino vai continuar fechado, se pá. Mas aí... Se Cassino tivesse funcionando, teria uma ideia muito boa. Entra lá como... Quem... Sei lá, quisesse apostar, tá ligado? Entendi. E já infiltrava pessoas lá dentro pra pelo menos ter uma ideia, pegar visual de como tá a galera lá. Porque... Querendo ou não é foda, imagina. A gente vai pegar o elevador ali, mano. O cara tá marcando ali... É fisada, entendeu? É realmente. No elevador. Foda. Então, a gente pode... A gente vai ter que mandar primeiro, assim, pelo menos 10 pessoas. Porque, tipo... Chegou mesmo. Vai conseguir desmaiar umas 5. Mas, pelo menos uma vai matar esse malandro. Entendeu? Então, a gente vai ter que sacrificar 10 nós... 10 nós não. Vou botar dos caras. Se for pra fazer assim... Criei o patino. Vou botar a minha família em primeiro lugar, mano. Já vou logo lançar os 10 dos caras pra entrar, mano. E tentar matar esse malandro. Porque eu marcando o pixel ali do elevador vai ser foda, porra. Foda porra. O elevador que você fala o quê? De descendo lá de cima pra baixo? Da entrada. Ah, da entrada ali. Da entrada ali. É... Mas os dois, mano. Os dois, ele... Ele é... Ele vai contar a mesma coisa, mano. Quem tinha marcando um só mata geral, velho. Então, mas o ponto é o seguinte. A gente... Os dois entrar primeiro, tipo... Na frente da P1. Os caras saem entrando. Tipo, tem que ser contado, tá ligado? Os caras já tem que estar em cima e a gente vai preparado pra descer. Exatamente. Essa é... Essa é a visão. A gente vai ter um fator surpresa, tá ligado? Por isso que assim, eu tive o trabalho de ir lá e apagar as imagens lá que a gente entrou lá hoje. Tá. Uma dúvida. A galera do Braddock, eles ficam aonde? É na favela do aeroporto? Fica lá na... Na extra montras. Lá atrás. Represa. Ah, tá. Na barragem, né? Tá. Demorou. É. Não sabe daqui. Eu vou pegar carro pra geral. Quem quiser ir lá, a gente já faz o convite. Ver se eles aceitam. E se eles vão estar lá. Fechou. Fechou. A última coisa. Amanhã o armamento você vai fornecer? Como funciona? Vocês não conseguiram pedir lá? Eu pedi prioridade lá pro pessoal entregar pra vocês. Não sei. Vou verificar. Então, fuzil, clave, né? G3. Daquele jeito. É. Do jeito que vocês quiserem. G3, 7, 4. Melhor jeito aí. É, silenciador. De preferência. Preferência não. Silenciador. É... Tá. Dito isso, mano. Eu acho que a missão do meu... Do meu ajudante aqui, que tipo, me ajudou pra caramba nessa missão aí. É... Não me pediu nada em troca. Tipo, só me pediu literalmente pra trampar e tal. Era um momento difícil pra ele aí. E a única exigência que ele fez aí é que quando o plano todo tivesse arquitetado é que vocês fossem aí uma das famílias aí a ser escolhida fazer isso, tá ligado? Não foi nem eu que escolhi vocês. Foi uma exigência dele aí pra tá me ajudando a arquitetar esse plano todo. Então, tipo... É... Se tiver alguém que vocês queiram agradecer, a gente tem que agradecer ele aí, mano. E pra mim, mano, sinceramente, eu agradeço você aí por todo o serviço que você trabalhou aí comigo nesse tempo. Se sacrificou literalmente pra tá lá dentro, tá ligado? Pra pegar todas as informações aí. Então, da minha parte, tu tá liberado. Fechou? Aí tu pode seguir tua... Teu caminho aí. E é isso. Se quiser tirar a máscara aí, mano. Acho que não tem... Se falar alguma coisa. Fala aí, pai. Mudão? Deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar quem quiser falar aí. Ele ia falar, eu acho. É, pode falar aí. Tá, ele quer que eu falo, tá? Isso, fala tudo. Se tu tivesse uma informação desses diamantes que estivesse chegando, talvez se a gente interceptasse esse caminhão dos diamantes antes dele entrar, não seria mais interessante? Que a gente já estaria lá dentro? Não, porque a polícia vai brotar, tá ligado? Lá dentro, eu tenho como controlar porque eu vou desativar todos os alarmes. Então, tipo, não vai ter como a polícia chegar lá, tá ligado? Não vai, na real a polícia não vai ser alertada. Agora na pista a polícia vai. Mas você acha que a gente pegava eles, não trocava tiro. A gente tentava render todo mundo, dava voz e deixava eles algemado. E aí meio que fazia como se a gente estivesse entregando diamante. Ah, mas aí a gente já teria um diamante já. É, o que a gente pode fazer é fazer essa trepa aí, viu? Tipo, é por foda que os caras vão ligar pros caras pra ter certeza que é a equipe mesmo que tá chegando, tá ligado? Toma. Perdão, perdão. É, porque eu pensei também em fazer essa trepa aí, tá ligado? A gente mete um caminhão, se veste tudo e fala que é a gente que tá fazendo o comboio. Mas os caras não são trouxas, tá ligado? Eles vão confirmar pra ver se é mesmo ou não. E tipo, um erro nosso, fodeu. Porque os caras vão tá armados e vão só passar a gente, tá ligado? Deu errado. Mano assim, eu acredito muito no fator surpresa. Se a gente se organizar e tipo, a maçã do cara de um segundo, tá ligado? Que isso, mano? Chegar e já entrar e barulhar, os caras não vão ficar mirando assim, tipo, pra porta assim, como um pangom assim, tá ligado? E se a gente entrar rápido, mano, os caras... Só de um minuto. É impossível, mano. Só se os caras tiverem a bola de cristal, tá ligado? O Adriano manda cem selos, velho. Tem que ser rápido, por isso que eu falei, mano. Tem que armar um plano de, tipo, supressão rápida, tá ligado? Entrou, abateu e já dominou. O bagulho é assim. Penso eu, né? Fechou. Mas vocês que estão na frente aí. A gente faz o seguinte, amanhã qualquer coisa a gente tiver todas as nossas dúvidas, vamos passar lá nos caras. Caso os caras não queiram, a gente pode convidar outra tropa? Pode. Dá a sindicata, obviamente. Preço falar o valor? Pra isso, não, né? É, 60%, né? 40% a eles, né? Caraca, 60% a 40% é muito dinheiro, hein? É, 60% pra vocês e 40% pra eles. A gente quer ver, sim, que eu tenho pra alimentar aí, ó. Ah, mas o pessoal tá bem alimentado, né? Todo mundo bem aí, ó. Tá. Pessoal bonito, decorado. Tá, não, tá, não. Eu tô quebrado aqui. Nossa, eu tô todo quebrado, viu, mano? Aí, 30%, 70%, 70% é justo, hein, mano? Eu acho que 10,90%. Ah, vai. Muito triste a situação. Aí, não, né? 20,80%. Tá, eu vou falar com eles, talvez eles nem vão querer dinheiro. Tenho certeza disso. Os caras... Confia. Vai... Quer falar alguma coisa, hein, chefe? Se apresentar aí alguma coisa? Ô... Nossa, parece sim. Tá. Veio doido. Visão. Bom? Visão. No caso, tem que tirar a massa pra gente se... Aê! Ei, Gudão. É, rapaziada. Boas? É, Gudão. Cara, eu falei dele hoje, cara. É o Gudão. Caralho. É o Gudão. É o Gudão. É o Gudão. É o Gudão. Então... Então... Fala, Gudão. Secrenta. A vida tá secrenta, pô. Então, pessoal. O Gudão, um tempo atrás aí... Tipo... É... Foi me apresentado aí, ele, por uma pessoa aí... Dia de contratação também, né? Não sei se eu posso revelar quem foi, mas vamos deixar ele por enquanto quieto. Então, pedi pra dar uma ajuda pro Gudão aí, que tava, tipo, muito ferido, se recuperando aí de um acidente que ele teve. Ô, o Gugu, que bolou isso? Que o Gugu falou, ele viu o que bolou aí. Eu abracei o Gudão aí, passei pra ele esse plano aí. Ele ficou, tipo, meses lá. E, tipo, nunca me cobrou um real. Se manteve aí só mesmo com o salário que ele ganhava lá no cassino. E a única exigência que ele fez de mim aí foi que vocês participassem desse roubo aí, tá ligado? Então, se vocês tiverem que agradecer aí, mano, é esse cara aqui. Fechou? Deixa vocês conversarem aí. Vou ganhar o meu aí, que eu tenho umas paradas aí pra resolver ainda. Fechou? Qualquer coisa, só ligar aí e passar o rádio. Valeu, pessoal. E aí, cara? Hoje é dia de... E aí, Gudão, você abandonou a gente pra fechar com o sindicato. É, Gudão. Pô, já passei mais de três meses no hospital lá, pô. É sério? Foi o xixê que bolou esse plano? Meu Deus. Ha, ha. Bora lá, bora lá. Foi o inimigo. Foi o inimigo. Foi o inimigo, cara. Ótimo. Ha, ha. É todo mundo no malandro, tá ligado? E aí, Gudão. Mas é isso, Gudão. Salve, salve, meu mano. Entra no rádio aí, um, três, um. Seja bem-vindo. Dá um abraço aí, Gudão. Dá um abraço aí, Gudão. Dá um abraço aí, Gudão. Oi. Entra aí que tem vaga. Entra aí que tem vaga. Não marta mal. Tem, tem um cartão. Todo dia quer fazer ação. Não é só porque eu solto o teu escudo e tu fica matando, né, seu safado? Corta a mão. Não, mano. É só pra ter, cara. Hum, só pra te... Seu cachorro. É, assim, não fizer ação não vai ter dinheiro, né? Que eu passa. É isso, Gudão. Bora fazer ação, Gudão. Não tem nada de tanto dinheiro, não. Bora fazer ação, Gudão. Eu não vou ser seu couvei, não, viu? Safado. Tchau. 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 Tchau.